Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os últimos dados de inflação nos Estados Unidos e o seu impacto na política monetária da Fed. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar como correu a época de resultados nos Estados Unidos e quais os cenários para a política monetária do BCE. O nosso convidado de hoje é o Nuno Souza Pereira, Head of Investments na 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Bom dia. Vamos começar precisamente pela inflação nos Estados Unidos. Saíram os dados relativos a abril, aqui com uma subida de 8,3%, abaixo dos 8,5% registados no mês anterior. A inflação estava no máximo de 40 anos desde dezembro. Estamos aqui a olhar para uma desaceleração da inflação. É difícil ainda dizer. Porquê? Porque 8,3%, 8,5%, 8% constante, é muito elevado. E, portanto, é normal que estes números, de alguma maneira, sejam controlados para níveis mais baixos. 4,5%, ou mesmo se houver uma recessão forte, voltar para níveis mais baixos. Mas o que estamos a ver pelos dados, depois quando fazemos o desbloquear das trans que se constituem estes índices, é que as pressões ainda existem e que a inflação, pelo menos nos próximos meses, deverá continuar num nível muito elevado. Até porque, em abril, um dos contributos negativos foi a energia. E, portanto, basta haver uma subida outra vez dos preços de energia, seja por estes constrangimentos da guerra, seja por uma tempestade que não permita haver abastecimentos em alguma parte dos Estados Unidos, alguma coisa desse género, vai levar outra vez a que essa componente volte a criar pressão sobre o índice, sobre a medida que é utilizada para a inflação. Nuno, mas acho que, como alguns analistas indicaram, poderemos estar perante o pico da subida da inflação, apesar dela se poder manter alta, mas estaremos no pico, é porque isso depois tem consequências ao nível da reação dos mercados, como é sabido, que se realmente tivermos a sensação que estamos no pico, então poderá haver aqui alguma reação positiva? É muito possível estarmos no pico, até porque, juntando isso com o crescimento negativo do PIB, de surpresa nos Estados Unidos no primeiro trimestre, poderá, se isso for confirmado agora no segundo trimestre, mais uma desaceleração do crescimento, ou um decrescimento, poderá haver aqui os receios de entrarmos numa recessão, haver abrandamento do consumo, etc. E esses dados, portanto, o PIB dos Estados Unidos não cresceu porque tanto a taxa de poupança como a taxa de consumo veio abaixo do que era esperado. E, portanto, ter uma inflação alta vai continuar a prejudicar estas componentes do crescimento económico. E, portanto, se isso materializar, é sinal que o consumidor tem menos capacidade e menos espaço para conseguir aumentar o seu ticket, ou o seu basket de consumo. E, portanto, a pressão inflacionista básica, que é as pessoas comprarem por caixa onde o preço vai subir, poderá baixar, digamos assim, porque as pessoas não têm mais orçamento disponível. Portanto, é uma das grandes preocupações até na parte do crédito. As pessoas agora tinham algum orçamento disponível do seu rendimento, que é consumido com o aumento de preço, seja da eletricidade, dos transportes, do que seja. E depois, quando o crédito subir, o custo do crédito, portanto, as prestações subirem, já pode não haver folga orçamental na família para manter o consumo na qualidade habitual e pagar a prestação do crédito. Até onde é que poderá ir a subida das taxas de juros pela Fed? Qual a meta? Eles agora já sinalizaram, pelo menos, mais duas subidas de taxas de juros de cerca de 50 basis points até ao final do ano. E vai muito depender depois do caminho que tanto o crescimento como a inflação fizerem. Porque depois, mais no final do ano, temos o ciclo eleitoral nos Estados Unidos, que são os mid-term elections. E, portanto, a Fed também não há de querer ter reações de surpresa para não ser acusada de tentar manipular os resultados eleitorais. Portanto, há aqui um pouco espaço para fazer mudanças do que eles têm programado até ao final do ano. Depois, no início do próximo ano, dependendo dos dados que se verificarem do crescimento ao longo deste ano e da evolução da inflação, é que poderá haver alterações à política. Ainda bem que referes a questão do Fed porque, nos últimos dias, tivemos mais do que um membro do Banco Central a referir a questão de que os 75 pontos base não estão em negociação ativa, não estão em conversa ativa, apesar de haver pessoas que possam falar disso. E isso acalmou ligeiramente os mercados. Mas o que é certo é que nós estamos aqui perante um movimento gigantesco de reavaliação da flexibilidade ou da pouca, digamos, da forma como os mercados ou como os investidores estavam a ver os ativos. Portanto, existe menos flexibilidade em aceitar rácios muito elevados, certo? Existe aqui um movimento, um shift tectónico quase, porque antes aceitava-se rácios muito elevados e agora já não é bem assim. E isto levou o S&P 500 para muito perto de território urso, bear market, onde houve aqui uma reação positiva. Qual é que é a tua perspectiva do movimento dos índices norte-americanos nos próximos tempos? Achas que vai haver aqui a continuação dessa correção ou achas que há aqui espaço para uma legeira subida técnica? Portanto, sim, muito rapidamente. Acho que os máximos não vão ser recuperados muito rapidamente. Porquê? Porque pode haver até uma subida técnica ou alguma paragem das quedas, até pelo fenómeno que estávamos a falar, será que foi o pico da inflação? Aí as expectativas das taxas juros continuarem a subir indiscriminadamente sem fim à vista ficam um bocadinho mais afastadas e, portanto, este repricing, o voltar a tentar chegar a um preço justo para os ativos, fica mais ou menos balizado no sítio onde está. E podemos ver isso porque as taxas, por exemplo, dos 5 anos americanos ou dos 2 anos americanos chegaram aqui ao nível perto dos 3% e para já parece que pararam ligeiramente de subir. Se isso se materializar, é normal que algum do dinheiro que saiu agora rapidamente dos ativos de risco possa voltar a entrar para tentar aproveitar alterações de portfólio, que é sair dessas ações que têm racios mais caros, por exemplo, e comprar outras em setores que, se calhar, não tão queridos do mercado, mas que têm capacidade de ser lucrativos à mesma. E, portanto, pode haver aqui algum movimento de rotação desses ativos percebidos como mais caros, que estavam muito baseados na ideia de um crescimento enorme, quase infinito, e, portanto, essa ideia foi muito afetada, especialmente, como até falámos dos resultados da Netflix, etc., do Facebook, perdeu utilizadores, coisas que não custavam nas cartas, digamos assim, há 2 anos atrás, etc. Agora, se há espaço para mais do que uma subida técnica é difícil, porque, como tu estás a dizer, e muito bem acho eu, há aqui um reavaliar dos investidores de porque é que será que chegámos a... Isto nas subidas e nas quedas é igual, porque há sempre um excesso, não é? Porque é que chegámos a valores tão elevados de métricas em algumas empresas e porque foi um auto-loop, digamos assim. As empresas sobem, há muita gente que vai atrás das subidas grandes e, portanto, entra nos nomes que já subiram muito e alimentam uma subida maior e, depois, quando é na queda, as pessoas que investiram sem conhecer bem a empresa ou o caso de negócio, etc., só conhecem uma marca, conhecem que a empresa tinha... As ações tinham tido uma valorização grande, depois assustam-se e potenciam quedas elevadas. Então, aquilo que queria dizer há pouco, a época da condescendência terminou, não é? E como é que tu vês isso aliado ao facto de haver uma redução da liquidez gigantesca que existia no mercado? Vai haver muito mais competição pelos recursos financeiros. Portanto, se eu tiver um euro hoje em dia tenho uma capacidade de alocar a projetos muito mais atrativos em termos de retorno financeiro porque há menos dinheiro disponível para alocar a todos os projetos. E, se calhar, aquelas franjas do mercado, como compras de arte milionárias ou... Os NFTs, por exemplo, como é que tu vês isso? Os NFTs, então, são um caso muito paradigmático porque há poucas barreiras à entrada. Portanto, se nós aqui fizermos um desenho e criarmos um NFT, é rápido e é fácil. Portanto, toda a gente pode invadir o mercado com toneladas de NFTs. Portanto, o valor percebido de cada um, se não for mesmo, ok, vou estudar isto, ou eu quero este artigo porque é o único no mundo, ou o primeiro de alguém que tem um passado icónico, uma coisa assim do género, que dê algum valor àquilo, o NFT, por si, não tem valor porque facilmente podem ser criados milhentos e inundar o mercado. E, portanto, esse género de ativos, quando estão em valorização acentuada só porque estão no hype, digamos assim, têm tendência a sofrer bastante nesta mudança de mentalidade que o Marco estava a falar, porque começam a haver outras alternativas para capitais muito elevados aplicarem o seu dinheiro. 3% de taxa de juros em dólares acaba por ser atrativo para muitos investidores que, em momentos de incerteza, sabem que pelo menos uma parte do património está estável, num bom crédito como é o rating do governo dos Estados Unidos, e, portanto, tenderão a diversificar o seu património num ativo que até há pouco tempo não era atrativo nos últimos anos. Portanto, há mais concorrência pelo dinheiro, digamos assim. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Tchau. Tchau.